Papai, vamos abrir com o papai? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Vamos ver com o papai? Meu Deus, que cama que é essa? Vamos abrir com o papai? Um, dois, três... Põe meu bracão aqui, eu não sei se tá... Ixi Maria, vamos filha... Vai explodir! Vai! Um, dois, três e... Que isso? Meu Deus do céu, filho... Você tá grávida, amor... Você tá... Promete, meu amor... Ai, que delícia... Ai, que delícia, amor... Ai, que delícia... Ai, meu Deus... Ai, que delícia... Ai, filho...